Lasca, Juro Beba, vai, vai soltar e agora quer o bicho vai pegar agora, meu filho Acabou de chegar meu litro de conhaque, rapaz E o outro de catuaba E as meninas tudo chegou também, tá tudo muito doido agora, rapaz É, a gente vai focar um rei da Caciminha Vamos simbora, Juro Beba E as novinha aqui do baile tão sentando sorridente As novinha aqui do baile tão sentando sorridente Vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás e vai pra frente É, o que que ela quer, o que que ela quer O que que ela quer, o que que ela quer, o que que ela quer Agora dá a vingadinha, agora vai, 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 vai E bem, 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 faz um carinho na novinha carenta Bem, 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 faz um carinho na novinha carenta Bem, 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 faz um carinho na novinha carenta Bem, 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 faz um carinho na novinha carenta Na novinha carente, pente, 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 pente Pente, 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 pente Faz um carinho na novinha carente, lasca Juli Beba, puxa o sono, viu Beba? Bem, São Paulo, eu era tipo um rapaz, seria um foco ao meio que tá conseguindo, ninguém que dá um, 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 um contato pra falar aqui, pelo meu Deus E a calvinha lá no baile, tão dançando sorridente A calvinha lá no baile, tão descendo sorridente Vai pra trás, vai pra frente O que que ela quer? Lasga! Pen, 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 pen Faz um carinho na novinha carenta Pen, 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 pen Faz um carinho na novinha carenta Faz um carinho na novinha carenta Tá bom meu filho, pode falar ai, a música é boa demais moço O número em contato pra falar com o Catito, a produção é sete, sete Nove, nove, oito, sete Cinco, oito, três, oito né Vamos trocar a pilha do fone, que quem paga começou o portar do vídeo Cê é o rei da Cacilinha, cê é a melhor banda do Brasil